E aí pessoal, chegamos aqui então no Pico Camapuã, levamos mais ou menos três horas para subir e enfim, chegamos em um local bem bacana, vou mostrar aqui para vocês o Pico Paraná, aqui é o próximo objetivo, Pico Tucum, aqui nós temos o Pico Caratova, que eu subi ano passado, aqui na frente o Itapiroca, lá no meio o Taipabussu e o Ferraria. E aqui, esse pico aqui é o Siririca, é uma das montanhas mais difíceis do Brasil, é a mais difícil do Paraná, é considerada uma das mais difíceis do Brasil para subir. Vou mostrar aqui na barraca, coloquei a barraca em um local bem privilegiado, ou seja, amanhã de manhã quando eu acordar, eu abri a barraca e vou ver o nascer do sol, exatamente por trás do Pico Paraná. Vamos ver como é que está a barraca aqui, vamos ver. Barraquinha montada, saquinha de dormir, colchãozinho inflável, ali uma blusa se der um friozinho à noite, comida, roupa na outra bagagem. Aqui do lado de fora eu vou deixar a mochila, depois essa parte aqui vem por cima, tampa. E aqui eu posso fazer a minha comida aqui à noite mesmo com o vento, fica protegido. Vamos dar um rolê aqui então. Vou deixar o meu sapato. Minha bota, mas vai sem bota mesmo. Minha bota, meuesser Pinhead Paul. Minha ban onuchára Jovem Pan. Minha barraba, Spa Ben. Minha bota. Minha banca. Minha banca. Minha banca. Aqui é um dos mirantes Mar de nuvens Barraquinha do Valério está ali Barraquinha do Valério está lá na sombrinha aqui para pro qual é o pico Camapuã Várias crianças subindo o pico A gente encontrou umas 5 crianças, eu acho, na média de 10, 11 anos, então é super tranquilo. Vou pronto, pare de gravar. Vou pronto, pare de gravar.